A história do seu Raimundo é a história de muita gente. Ele confiou numa pessoa, emprestou várias folhas de cheque, mas na hora de receber o dinheiro para cobrir a conta... Chegou na época de me repor, aí não me repôs. Então aquilo lá foi girando uma bola de neve, não consegui mais pagar. E aí teve que fazer acordo e depois soltar mais folha de cheque. E aí foi um sofrimento. Contas todo mundo tem para pagar, mas quando as finanças saem assim dos trilhos, é difícil para toda a família. Não foi só a falta de dinheiro que incomodou. A gente fica com vergonha de chegar e dizer, seu nome está com restrições aqui, comprou, não pagou. Depois de sustos e ajustes, muitos gaúchos conseguiram equilibrar as finanças. Uma pesquisa da Federação do Comércio mostrou que o endividamento caiu no último ano, embora ainda um terço do orçamento doméstico continue sendo destinado às dívidas. Com essa redução, o índice de endividamento voltou ao patamar de outubro do ano passado. O indicador permanece abaixo dos 70% desde agosto de 2023. Já a inadimplência que acontece quando o consumidor não consegue pagar as contas no vencimento, caiu menos que o endividamento. A redução foi de 2,1 pontos percentuais em um ano, atingindo o menor nível desde fevereiro de 2020. Boa notícia é que as pessoas usaram um incremento de renda que houve no ano passado, em 2023, para de forma geral quitar dívidas. Ou seja, a renda cresceu cerca de 10%, a massa de rendimentos. O varejo e o consumo em serviços cresceu de 0% a 2%. O resto acabou sendo destinado para pagamento de dívidas. Por isso que a gente tem uma redução do número de famílias endividadas. Especialistas alertam que o ideal é não comprometer mais que 30% da renda com as contas. Em cada 10 famílias, quase 3 têm mais da metade dos rendimentos comprometida. O cartão de crédito é apontado como o vilão para 9 em cada 10 famílias. Lembram do Raimundo e da Rosana? Eles aprenderam a lição. Pagaram as dívidas e hoje controlam tudo na ponta do lápis. Eu prefiro pagar todas as contas e ficar liso. Mas se sobra um pouquinho, a gente guarda. Tem que ter.